Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, tô iniciando esse vídeo. Hoje é sábado. Hoje é dia de quê? Dia de Garage Cell! Filho, Nick, faz favor. Me ajuda aqui. Dá um dedinho. Dá um oi aqui pro pessoal. Oi! Me ajuda aqui. Como que eu falo Garage Cell? Pronuncia direitinho. Me ajuda. Garage Cell. Hã? Garage Cell. Garage Cell. Gente, hoje é dia de Garage Cell. Gente, ó, tô indo no Garage Cell. Vamos ver. Torcer muito pra gente poder achar muitas coisas legais, tá bom? Então vem comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like também que você ajuda bastante. Nosso canal está rumo a 500 mil inscritos, gente. Não tô nem acreditando. Falta pouco, pouquíssimo. E eu conto com a ajuda de vocês, é claro, né, gente? Então é isso. Bora, bora, galera! Vamos, gente! Vamos, gente! E um pouco demora a gente vai passar aí de casa. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Gente, olha só. Garage sale hoje é nesse condomínio. Olha a entrada. Olha a entrada desse condomínio. Nós limpávamos uma casa aqui. Uma não, duas. Só que aí veio a pandemia, o povo cancelou. Olha a plaquinha ali de garage sale. Garage sale. Então vamos pra onde primeiro? Direita ou esquerda? Vamos pra esquerda. Tô sentindo que pra esquerda vai ter coisa boa, hein? Olha que dia lindo, gente. Que dia maravilhoso. Esse lago é muito lindo, né? Então vamos lá. Cadê? Cadê? Geralmente eles fazem assim. Por exemplo, aqui é um condomínio fechado, né? Aí, tem condomínio que é uma vez por ano, tem condomínio que é duas, né? Depende do condomínio. Eles deixam os portões abertos e libera pras casas. Quem quiser fazer garage sale, faz aí. Então vamos ver aqui nesse condomínio. Ó, tem uma rua que vem pra cá, ó. Não tem nada ali. Ixi, que povo desanimado, gente. Tem uma ali. Olha que lindo. Ai, tem uma ali. Achamos o primeiro, nosso primeiro garage sale. Vamos lá. Gente, eu resolvi não parar naquele condomínio lá atrás... Naquele condomínio. Naquele garage sale lá atrás, que eu achei muito fraquinho. Tinha pouquíssimas coisas. Agora esse aqui, acho que eu vou parar nesse aqui, gente. Olha, tem dois. Um do lado do outro, ó. Gente, vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Coisas de baby. Gente, olha isso. Que gracinha. O negócio de bebê tá novinho, gente. Ela tá com o bebê no colo ali. Ela falou que usou pouquíssimas vezes. Esse aqui tá custando 15 dólares, ó. Esse aqui tá 40 dólares. Ela falou que pagou 100 na loja. Olha que lindo, gente. Tem aqui esse carrinho de bebê por no carro, ó. Tá 25 dólares. Gente, tá novinho, sério. Olha isso. 25 dólares. Eu amei esse aqui, ó. Aqui tem algumas outras coisas também, ó. De cozinha. Olha, aquele negócio, ele é muito legal pra quem tem baby. Esse aqui é um... Aqui lá tá 20 dólares, gente. Esse aqui é um chiqueirinho, gente. Acho que é um chiqueirinho, né? 40 dólares. Olha que lindeza. Tá novinho. E aí, o que acontece? Eu tenho uma amiga no Brasil que ela vai ter bebê. Eu vou comprar esse aqui pra ela, gente. Eu pechinchei, lógico, né? Era 15 dólares. Eu vou pagar 10 dólares. Você pagou ela, Niki? Pode pagar lá pra mamãe fazer, por favor? Gente, eu vou levar esse aqui, ó. É muito lindo. Amei. Tem também, então, esses são, tipo, brand-news. Ok. Pagou ela? Vou pagar. Thank you. Thank you. You guys, have a good day. You too. Vamos pro outro ali agora. Gente, agora eu tô no garagem-seu aqui do lado dali, onde a gente tava, né? Esse aqui tem mais coisas assim, ó. De decoração. Acho que é de colocar velas. Livros. Niki tá olhando livros ali, ó. Olha aqui, gente. Carrinhos. Olha, Niki, carrinhos aqui, ó. 10 dólares. Olha que bonitinho. Uau! Gente, nem compramos nada ali. A mulher começou a conversar comigo. E ela é brasileira. Tipo assim, né? Ela é brasileira americanizada. Ela veio pra cá, pros Estados Unidos, quando ela tinha 7 anos de idade. Ela falou que entende tudo de português, porque ela veio conversando com o Niki. E ela falou assim, vocês são brasileiras, tá? Aí, nós, sim, né? Aí, comecei a conversar com ela. Ela não fala nada de português, porém, ela entende tudo. Ela veio pra cá com 7 anos de idade. E aí, nós ficamos lá, batendo altos papos. Aí, tipo assim, né? Depois que a gente bateu um papinho, eu fiz sem graça de ficar filmando. Agora, vamos procurar alguma outra casa aqui. Algum outro garagem selva. Vou demonstrar pra vocês. Paramos aqui em outro, gente. Só que esse aqui não tem muita coisa. Tem alguns fios aqui. Controle remoto. Vamos procurar outro agora. Olha. Olha esse aqui, gente. Parece que tem muita coisa, hein? Ó, tem bolsas, roupas. Hi. Hi. A bolsa da Coach. Olha, a bolsa da Coach tá 15 dólares. Olha que linda. Onde a gente tem? Roupas. Olha aqui. Olha. Da Tommy. Tá bonita, tá novinha, gente. Sapatos. Sapatos. O quê? Olha, fita. Olha. Cheio de beijus aqui, gente. Tá parecendo uma lojinha aqui, ó. Tudo organizadinho. Que gracinha. Olha, esse aqui que é a minha perdição, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Que panic. Olha, tudo separado nas sacolinhas. Olha que bonitinha, gente. E esse copo ali, filho? É dela. Ah, tá. É da mulher. Gente, nós vamos passar em frente um aqui, ó. Tá tendo alguns móveis, mas eu nem vou descer, que eu não vou conseguir gravar pra vocês. Olha lá, ó. Porque só tem, eu acho que, o pessoal que mora na casa mesmo ali, ó. E ali tá dentro da garagem, né? O garagem do céu desse. E eu nem vou conseguir mostrar, gente, que eu tô ficando sem graça. Porque só tá eu nas garagem, olhando os trens, eu tô toda sem graça. Olha, gente, esse aqui, eu até fui lá, olhei as coisas. As coisas de bebê estão muito boas. Olha, eles estão guardando já os trens. As coisas de bebê, eles estão bem boazinhos, ó. Vamos, podemos ir. Tem que... Olha essas casas, gente. Estão bonitinhas, ó. Aqui é um condomínio fechado, né? Como eu falei pra vocês. Muito bonitinhas as casas aqui. Olha, ali tem outro, né? Ah, aquele ali, nós já passamos por ele, eu achei. Olha lá, gente. Aquele ali, eu mostrei pra vocês um pouquinho, né? Ah, esse ali, ó. O Nick comprou umas bijus ali, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês as bijus que o Nick comprou. Gente, eu acho que é por isso que os americanos acumulam muitas coisas. Porque eles gostam de vender, né? Fazer essas vendas na garagem. E você pode ver que a maioria dos americanos, a garagem é lotada de coisas. E todo, assim, início de primavera, que fica mais fresquinho, eles fazem muito, muito garagem céu. Agora é época, né? Porque a gente tá saindo do inverno e vamos começar a primavera. Então, de agora pra frente, vai ter sempre muito garagem céu. Eu vou estar sempre gravando aqui pra vocês. E essas são as bijus que o Nick comprou, gente. Ó, três anéis. Foi três por cinco dólares. Ó, esse. Esse aqui. Esse aqui tá parecendo uma aliança, né? E esse aqui, ó. Esse aqui é engraçado, ó. Um zíper, mas também tá parecendo uma boca. Daquele filme de terror. Gente, esses jovens de hoje em dia, hein? Uau, olha aquele barco. Que lindo. Outro ali, cheio de barcos aqui na Flórida. Gente, vantagem de ter garagem céu em condomínio é que são vários, um perto do outro, né? Quando eu souber de algum outro condomínio que vai ter garagem céu, agora é época, né? Eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe um like nesse vídeo. Pra você ajudar o canal a crescer. E sabe onde estamos indo agora, gente? Gente, fazer compras no Sames, que eu sei que vocês adoram. E, claro, vou gravar um vídeo lá pra vocês. E é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado. Né? Não tinha muita coisa lá. Acho que nós chegamos já um pouquinho tarde. Porque, geralmente, quando é garagem, eles começam bem cedinho. Então, sábado que vem, acho que... Se eu não tiver outra coisa pra fazer, eu vou sair pra gravar mais garagem céus pra vocês. Que, geralmente, eles fazem sexta, sábado e domingo. Ali naquele condomínio, eu perguntei à mulher. Ela falou que seria só hoje. Mas, como agora iniciou aí a época de garagem céus, né? Sempre vai ter. E aí, eu sempre vou estar trazendo aqui pra vocês. Inclusive, nem consegui mostrar muita coisa, gente. Porque eu fiquei sem graça, né? Porque as pessoas estavam conversando comigo. E aí, como é que eu ia, né? Conversar com a pessoa ali. A dona do garagem céus e gravar. Fiquei toda sem jeito. Toda sem jeito mesmo. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Se inscreva. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo. Tchau. Tchau. Tchau.